Muito bem, essa vai ser uma série de vídeos e tutoriais bem simples, bem básicos mesmo, pra quem é iniciante total no Imperium. Então, beleza. Você comprou o jogo, instalou o jogo, qual que é a primeira coisa que você faz? Vai na Steam. Vai no Steam, vai no Workshop. Beleza? Daí vem aqui, Most Subscribed, Reforged Eden. E você se inscreve ao mod Reforged Eden, que vai adicionar muito mais coisa no seu jogo. O seu jogo vai ficar bem mais completo. Beleza? Facinho, né? Esse mod, aqui na Workshop, você pode baixar tudo quanto é tipo de nave, base, tudo quanto é tipo de coisa. Só que esse mod do Reforged Eden, ele muda como funciona o sistema de computador do jogo. Então, se você for baixar uma nave aqui na Workshop, ela tem que ser uma nave feita especificamente para o Reforged Eden, que nem essa aqui, por exemplo. Tá vendo? Aurora, Reforged Eden. Vou baixar umas par delas aqui. Olha lá, todas essas naves aqui, para você estar baixando, são todas já próprias para o mod Reforged Eden, certo? Legal, baixou lá o Reforged Eden, como é que você vai jogar? Se você for jogar com algum amigo, Você tem que achar um servidor online, né? Aqui nos servidores online, tem um monte de servidor online para você estar escolhendo. Você escolhe um aqui, que tem o Reforged Eden instalado, e começa a jogar. Se você quiser jogar com um amigo no próprio servidor seu, bom, daí você vai ter que alugar um servidor. Eu tenho um tutorial aqui no canal, ensinando como é que faz para alugar servidor. Agora, se você for jogar sozinho, eu recomendo que você jogue no single player. Vamos lá, single player, start game, cenário, e aqui o Reforged Eden, beleza? Coloca aqui o nome do seu jogo, survival, escolhe o planeta que você quer começar, e start. Daí você vai começar o seu jogo. Beleza, começou o jogo, né? Caiu lá, você é da Escape Pod. Vamos começar o jogo. Isso daqui são talons, são amigos, eles não são agressivos. Lembrando que no jogo tem várias facções. Deixa eu baixar essa música. No jogo tem várias facções. Algumas delas são pacíficas, outras já chegam te mandando bala. Os talons são pacíficos. Começou o jogo. Primeira coisa que você tem que saber, os primeiros comandos básicos. Você abriu o console, que é o aspas lá, digita God Mode. Pronto, agora você está invencível. Aqui é o God Mode. Ninguém consegue te machucar, você consegue atravessar as paredes. Isso daqui é um comando interessante para você saber se você estiver jogando offline, ou se você for admin de um servidor. Outro comando, é o item menu. Habilitando o item menu, se você apertar H, você consegue pegar qualquer item do jogo. Esse comando aqui é muito interessante se você estiver jogando offline, ou também se você for admin de um servidor. Digita de novo para desabilitar. Eu estou aqui no modo de sobrevivência. Você vê aqui que tem um mundo de bicho. Beleza? Aqui é o modo de sobrevivência normal. Dá para mudar do modo de sobrevivência para o modo criativo, usando um comando. É o comando change mod. Viu? Mudou para o criativo. Só que daí agora você vai ter que entrar e sair do jogo. Entra. Mais uma vez. Comando change mod. Entra, sai do jogo. Mudou de sobrevivência para criativo. No criativo, você tem recursos infinitos. E... Tem liberdade total para construir o que você quiser. Entendeu? Você começa o jogo no modo de sobrevivência, mas se você quiser ficar mudando do sobrevivência para o criativo, do criativo para o sobrevivência. Beleza. Agora não está mais no modo de sobrevivência. Agora nós estamos no modo criativo. No modo criativo, se você apertar G, você já entra no God Mode. Se você apertar H, você já entra no item menu. Ok? Esse é o modo criativo. Para que serve o modo criativo? No modo criativo, você faz as suas criações. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Tá legal. Estamos de volta aqui no modo de sobrevivência. Vou imaginar que você acabou de começar o seu jogo. Está aqui lascado. Não tem nada. O que você faz no começo do jogo? A primeira coisa que você faz... É uma dessas survival multitool. Com essa ferramenta, você consegue atirar para se defender. Mas parece que você está atirando com uma arma de chumbinho nos inimigos. Vai 500 tiros para matar alguma coisa. Você consegue extrair recursos. Essa pedra aqui. Viu? Acabei de extrair uns recursos da hora aqui. Esse salve de mod é para quando você... Quando você achar algum ponto de interesse. Que daqui para frente eu vou chamar de POI. Destruído. Você consegue extrair os recursos dele com isso aqui. E esse daqui é o modo detetor para você saber o que tem em sua volta. Aparentemente não tem nada em minha volta. Então tá. Começou o jogo. Começa como um jogo de sobrevivência normal. Fez sua survival multitool. Você sai pegando recursos por aí. Sai pegando ferro. Sai pegando... Tem vários tipos de minérios disparados por aí. Que é silício. Beleza. Peguei um silício. Tem um monstro ali. Vou matar esse cara. Parece que eu tô atirando de sling no bagulho. Beleza. Mata o monstro. Luteia o monstro. É um jogo de sobrevivência normal no começo. Sai pegando plantinha no chão. Beleza. Conforme você vai fazendo essas coisas. Você vai subindo nível. Ok. Você vai ganhando esse XP pra subir de nível aqui. Subindo de nível. Você consegue... Abrir um monte de coisa aqui na... Na Tech Tree. A primeira coisa que você precisa ter... É... Construtor portátil. Isso daqui é a coisa mais importante. Então, resumindo. Voltando. Começou o jogo. Faz uma Survival Multitool. Ganhou esse XP. Vem na Tech Tree aqui. Em miscelâneas. Habilita o construtor portátil. Construtor é a ferramenta... A sua principal ferramenta nesse jogo... É esse construtor aqui. Vem aqui no Switch Constructor. O seu próprio uniforme tem um mini construtorzinho... Que consegue fazer essas coisinhas. Esse construtor portátil... É a sua ferramenta mais importante do jogo. Desde o início do jogo até o final... O construtor é a ferramenta mais importante. Você começa com esse construtor portátil... E você vai fazendo um construtor cada vez mais avançado... Para fazer... Os itens Endgame. Tá! Taquei aqui o construtor no chão. Beleza. Aqui no construtor... Você começa... Ó... Você consegue fazer comida. Não matei aquele bicho. Coloca os materiais aqui dentro. Consegue fazer comida. Consegue fazer... Bandagens. Uns remedinho básico. Consegue fazer umas armas básicas. Munição para essas armas básicas. Consegue fazer uma multitool melhorzinha. E consigo fazer um Starter Base Kit. Tá. Sai andando por aí. Pega recurso. Joga no construtor. Sai andando por aí. Pega recurso. Joga no construtor. Aqui ó. O mapa. Pra você não se perder. Apertando com o botão direito. Você consegue fazer uma marcação. Beleza. Assim eu nunca... Nunca mais vou perder o meu construtor de vista. Você pode sair andando por aí. Em Altas Aventuras. Quando eu pegar o loot. Eu venho. Coloco aqui no meu construtor. Beleza. Que joia. Fiz o construtor. Agora. Vamos fazer uma base bem simplesinha. Aqui eu estou usando o item menu porque eu não vou ficar farmando aí só pra ensinar a galera. Então vamos lá. Então eu vou meio que ir pra passear aqui. Isso daqui é pra começar uma base. Beleza. Vou imaginar que aqui no construtor eu joguei um monte de madeira. Fiz uns blocos aqui. Beleza. Estou fazendo aqui uma base bem tosca. Se você apertar F5 você usa seu drone. É indispensável usar isso aqui. Beleza. Fiz a minha basezinha aqui. Bem tosca. Só que você pode reparar que fazer a base aqui... É complicado né meu. É complicado ficar fazendo essas bases aqui assim. Fazendo bloco por bloco. Vai demorar pra caramba. Se eu não gostar do jeito que ficou. Vou perder recurso. Então como é que você faz pra facilitar o processo de fazer essa base aqui? Bom é aí que entra a fábrica. Pra isso que existe a fábrica gente. A fábrica você acessa ela nesse ícone aqui. Ou apertando F2. Aqui na fábrica tem todas as blueprints das coisas que eu fiz no passado ou que eu baixei da workshop. Aqui ó. Várias blueprints que eu salvei no passado ou que eu baixei. Daí a gente tem aqui... Várias blueprints de bases. E eu tenho uma base bem simplesinha bem pro início do jogo. Vamos lá. Add to Factory. Pra fazer essa basezinha simplesinha eu vou precisar desse tanto de Stone Dust. Esse tanto aqui de pedra moída. Esse tanto de substrato de carbono. Eu vou jogando esses itens aqui na fábrica. Quando der certo todos esses itens é só eu spawnar essa base. É muito fácil. Então como eu mencionei anteriormente. Ficar construindo coisas aqui no modo de sobrevivência é complicado. O ideal é você ir no modo criativo. Construir as suas bases, as suas naves, salvá-las. Pra daí spawná-las no modo de sobrevivência. Aqui no Empyrium o que a gente faz é... Nós construímos as nossas bases, as nossas naves, tudo. Tudo no modo criativo. E a gente salva as blueprints de nossas construções. Pra estar usando futuramente. Tanto no modo single pair como no modo online. Agora eu mudei o jogo do sobrevivência pro criativo. Eu vou fazer aqui uma base. E eu vou salvar ela. Eu venho aqui colocando bloco por bloco. No criativo não tem problema. É tudo infinito. Você faz a sua base. E você salva ela. Salva na fábrica que a gente chama. Pra acessar a fábrica é esse ícone aqui no menu. Ou o F2. Então, aqui, por exemplo. Essa daqui são todas as blueprints que eu tenho salva na minha fábrica. Essas blueprints aqui. Ou fui eu que criei. Ou então são blueprints que... Algumas já vêm com o jogo. Essas daqui já vieram com o jogo. Ou blueprints que você salva da workshop. Aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, é uma blueprint. Que eu me inscrevi nela lá na workshop da Steam. Fica tudo aqui na fábrica. Mais uma vez, a fábrica atalha o F2. Então, você vem. Você vai construir a sua base aqui. No modo criativo. Daí você vai salvar ela na fábrica. Quando a base estiver pronta, você... A base ou a nave estiver pronta. Você olha pra ela e você usa o atalho Alt mais O. Alt mais O pra você salvar. Daí você salva ela aqui. Ok? Isso aqui é uma base. Salvo como base. Então, fiquei aqui no modo criativo. Escolhi aqui... Os materiais pra minha base. Fiz tudo de concreto. Coloquei armas. Fiz essa base aqui, ó. Que base bonitinha aqui. Uma base inicial bonitinha. O que a sua base inicial vai precisar? Bem, ela vai precisar de... Um tanque de combustível, né? Um fuel tank. E ela vai precisar de um geradorzinho. O principal da base é isso, né? E a core. Sem core não é base, né? Vai precisar... Então, mais uma vez. Vai precisar da core. Do gerador. E de um tanque de combustível. Eu também coloquei aqui um construtorzinho. Duas caixas. Uma caixa de munição. Um wireless. Um food processor pra fazer uma comidinha. Um freezer. E um armor locker pra tá trocando de armadura. Ok? Então, essa daqui é a basezinha inicial. É muito importante que a sua base inicial... Não importa qual modelo você queira fazer. Como você queira fazer. Sua base inicial tem que ter... Este canhão de defesa. Pelo menos um deles tem que ter. Porque assim que você descer a sua base inicial... Você vai pintar um alvo nas suas costas. Os iraks vão te atacar em alguns dias. Depois de três ou quatro dias do jogo... Eles vão vir te atacar. Eles vão mandar drones autônomos ou tropas pra vir te atacar. Se você fizer uma base muito fragilzinha... Sem defesa nenhuma... Eles vão detonar com a sua base e vai perder tudo. Então, é imperativo que sua base inicial seja feita... De... De concreto, pelo menos. Não faça de madeira. E que ela tenha... Pelo menos um desses canhões de defesa. Beleza? Você fez a sua base... No modo criativo... Como que você salva a sua base? Você olha pra ela e usa o comando... Alt mais O. Alt mais O. Beleza? Aqui, ó. Escolhe a sua base... Salva do jeito que você quiser ela. Mais uma vez. É só olhar pra ela... E Alt mais O. Daí você salva a sua base. Agora, sempre que você for jogar esse jogo... Não importa se é no modo offline... Se é no modo online... Você vai ter a blueprint dessa basinha... Pra você estar usando no futuro. Então, gente. Vamos fazer um resumo... O que nós fizemos até aqui. Começou o jogo... Primeira coisa que você faz... Uma dessa multidoo aqui. Vem aqui no Sudcore Trust... Constructor... Faz uma. Segunda coisa que você faz... Um construtorzinho portátil desse aqui. Beleza? Esse construtorzinho portátil... No começo, é... Bem dizer... Será a sua base. Você consegue... Estar... Marcando as coisas no mapa... Com o botão direito. Perfeito. Ok? Pra você não se perder. Você... No modo criativo... Você faz... As suas criações... Tudo no modo criativo. Salva as suas criações... No modo criativo... Usando o comando Alt mais O. E daí... No modo online... Ou no modo de sobrevivência... Você aperta F2... Ou vem aqui no ícone... Da fábrica... Pra você... Tá fazendo... As suas coisas... Dentro do jogo. Aqui ó... Selecionei... Essa basezinha... Que eu fiz aqui no modo criativo. Vou aqui em Factory. Eu vou jogar... Esses materiais aqui... Pra eu começar... A produção dessa base aqui... Dentro do jogo. É assim que a gente faz no Imperium. A gente faz as coisas... No modo criativo. Salva... Essas blueprints... Ou... Você vai na Steam Workshop... E pega as coisas prontas de lá... No modo de sobrevivência... Sozinho... Ou online... Você vai estar jogando esses itens aqui... Pra você estar spawnando... Esses itens dentro do jogo. Essa base... Pra você estar spawnando essa base... E as suas naves dentro do jogo. Isso daqui é a fábrica. Muito importante isso. Mais uma vez... Fiz essa base aqui... No modo offline... No modo criativo... Salvei ela... Com o comando... Alt mais O... Agora... Eu sempre vou ter essa base... Disponível pra mim... Isso daqui são todas as blueprints... Que eu tenho salvas... Ok? No modo sobrevivência lá... No modo online lá... Tô jogando no servidor... Eu vou pegar esse tanto de pedra... Esse tanto disso aqui... Isso tanto disso aqui... Isso tanto disso aqui... Eu vou estar jogando aqui dentro... Quando eu tiver tudo... Eu vou poder... Spawnar essa base... No servidor... Ou... No meu modo de sobrevivência... Beleza? É isso galera...